Hoje vai ter uma festinha, chama sua amiga Mas avisa pra ela que não vai poder se apaixonar Tava aqui pensando naquela loirinha Tô com o JC, pode mandar ela Hoje vai ter uma festinha, chama sua amiga Mas avisa pra ela que não vai poder se apaixonar O drink já tá congelando e o et tá na chica Eu tô com o nazinho, pode chamar ela É que eu marquei com a moreninha, mas a loira tá demais É que eu marquei com a loirinha morena Sentou pro pai, ai, 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 ai Essa novinha tá demais, ai, 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 ai Essa morena tá demais, ai, 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 ai Essa loirinha tá demais, ai, 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 ai Sua amiga é bem mais Hoje vai, hoje vai, hoje vai, hoje vai, hoje vai ter uma festinha, chama sua amiga Mas avisa pra ela que não vai poder se apaixonar É que eu marquei com a moreninha, mas a loira tá demais O drink já tá congelando e o et tá na chica Eu tô com o nazinho, pode chamar ela Hoje vai ter uma festinha, chama sua amiga Mas avisa pra ela que não vai poder se apaixonar Tava aqui pensando naquela loirinha Tô com o JC, pode mandar ela Eu tô com o Felp, pode mandar ela É que eu marquei com a moreninha, mas a loira tá demais É que eu marquei com a loirinha morena Sentou pro pai, ai, 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 ai Essa novinha tá demais, ai, 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 ai Essa morena tá demais, ai, 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 ai Essa loirinha tá demais, ai, 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 ai Sua amiga é bem mais MC Nazinho, MCJC, DJ Pelps novamente Ai, caralho E aí